Melhores configurações no Spectre Divide, meu povo, sim! Exatamente isso que eu vou compartilhar com vocês no vídeo de hoje, porque tem bastante coisa interessante nesse novo FPS grátis, que acabou de chegar dentro da Steam, que eu acho muito importante vocês saberem. De qualquer forma, já vamos apertar ESC, vamos entrar aqui no menu de configurações, e a primeira aba que a gente vai mexer é na acessibilidade. Predefinição de legendas eu deixo ligado, tranquilamente, porque eu curto ver aquilo ali que tá sendo falado no jogo naquele momento, mas vai de você, se você prefere ou não fazer isso. Prevenção de vertigem. Se você aplicar isso daqui, ele vai fazer uma série de configurações automáticas pra evitar que você sinta enjoo jogando o game. Enjoo em qual sentido? Algumas pessoas sentem enjoo quando a câmera tá se mexendo muito. Algumas pessoas sentem enjoo quando o personagem faz determinada animação. Isso daqui é literalmente pra poder evitar esse tipo de coisa. Só pra dar um exemplo pra vocês, se isso daqui tiver aplicado, quando eu troco do meu personagem principal pro meu espectro, ele simplesmente dá essa esmaecida na câmera, e aí volta normal. Tipo, escurece, e aí volta naquele outro personagem. Agora, se caso eu estiver, por exemplo, aqui... Na verdade, nem precisava ter me movido, né? Mas enfim, só pra poder mostrar melhor pra vocês. Troco aqui, ele faz esse efeito. Agora, se caso eu desativar essa prevenção de vertigem, eu não aplicar isso daqui, basicamente, dentre as várias configurações que ele vai desativar, essa daqui da animação da câmera também muda. Então, se por acaso você tá jogando aqui o game e fazer esse tipo de coisa, te enjoa, te deixa tonto, qualquer coisa assim do tipo, é só você aplicar aquela configuração ali de cima, que essa, dentre várias outras configurações, vão ser desativadas. No geral, eu deixo não aplicado, porque eu não sinto determinados enjoos, mas algumas coisas eu gosto de desativar, e daqui a pouco eu já mostro pra vocês. Filtro de daltonismo, galera. Isso daqui é uma coisa que muitas pessoas costumam utilizar nos jogos pra poder destacar melhor a cor dos inimigos. Por exemplo, no X-Defiant, que é um outro FPS que lançou alguns meses atrás, a galera curte muito usar o filtro deltan... meu Deus do céu, delteranopia, ou é protanopia? Acho que era protanopia que a galera utiliza muito. Por quê? Porque os inimigos ficam bastante destacados em amarelo. Aqui, eu particularmente deixo desligado. Por quê? Porque logo aqui embaixo, o jogo traz a opção pra gente de realmente escolher uma cor específica pra que o inimigo seja destacado. Então, você pode escolher entre laranja, roxo, vermelho, ciano, verde, e também uma cor personalizada. Aqui é muito legal que você pode colocar o código hexadecimal da cor. Se você é designer gráfico ou já mexeu com algo voltado pra cores, você provavelmente sabe do que eu tô falando, tá ligado? Isso eu achei muito bom. Você pode adaptar exatamente do jeito que você quiser. Mas eu recomendo o amarelo, porque além desse destaque aqui natural que o inimigo já vai ter com relação aos cenários, você percebe que aqui, ó, geralmente são tons um pouco mais escuros, né? Um pouquinho menos... Com um pouquinho menos de vida, digamos assim. Então, literalmente, o amarelo, ele dá um bom destaque pra poder te ajudar a enxergar melhor os inimigos assim que eles aparecerem. Mas aí a gente tem também a potência do filtro de daltonismo, que no caso você pode colocar muito potente ou pouco potente, daqui tanto faz. Efeitos de sangue, deixa ligado, porque a menos que você tenha 12 anos de idade, não possa ver sangue. Apesar que as crianças com 12 anos de idade estão muito avançadas hoje em dia, né? Mas enfim, efeito de troca de câmera. Gosto de deixar desligado, mas não porque me enjoa, tá? E sim pelo fato de que eu acredito que isso pode, em determinados momentos ali da partida, acabar prejudicando um pouco o desempenho do jogo. Eu não tenho como provar isso daqui, mas eu tive a sensação que em alguns momentos, quando eu tava trocando de um personagem pro outro, eu sentia um drop de frames. Não sei se você também tá sentindo isso, mas recomendo você desligar, se caso for essa parada aí que você estiver sentindo também. Efeito de câmera de dano, isso daqui é basicamente aquela vinhetinha vermelha, né? Que fica em volta da sua câmera quando você leva tiro. Deixa habilitado, porque senão você vai ser macetado e não vai nem sentir. Lasers de campos de visão da equipe, eu deixo habilitado, porque aí você vai conseguir ver os lasers da galera, né? Pra onde que a galera tá mirando, se caso isso daqui de alguma forma estiver te incomodando, pode desativar. Mas eu acho que ele é importante pra que você possa entender da onde que os inimigos estão vindo, né? Da onde possivelmente eles estão vindo, onde que a galera da sua equipe já tá um pouquinho mais esperta pra poder tumultuar com eles. Aí tem a questão da cor, que eu já falei. Idioma, português, Brasil. Legendas, gosto de deixar ligado. Opacidade em 20%. Tamanho das legendas padrão. E isso daqui, enfim. Bem tanto faz essa parte aqui. Vamos falar real, né? Passando agora pra aba geral, meu povo. Aqui tem umas coisas muito interessantes. Já começa aqui pela sensibilidade do mouse, que no meu caso aqui eu deixo 1.55. Foi o que serviu legal pra mim. E essa daqui é literalmente a sensibilidade, ó. Padrãozinha aqui. Eu não sei por que fugiu ali o meu negócio, minha retícula. Calma aí. É, minha retícula tinha sumido, mas enfim. Essa sensibilidade aqui pra mim, ó, é a ideal, tá ligado? Do tiro livre. A primeira que você vai configurar é dessa sua câmera normal aqui, ó. Quando você tá andando aqui, tal, tal, tal. Vai mirar pra um lado, vai mirar pro outro. Essa daqui é a sua sensibilidade geral do mouse que você vai configurar aqui. E essa daqui de baixo é o multiplicador de sensibilidade do mouse com MDP. Você vai ver bastante essa sigla, MDP, aqui dentro do jogo. Isso significa, literalmente, que é quando o botão direito do seu mouse está pressionado. Ou seja, quando você tá aqui, nesse modo de mira. Esse daqui que seria o MDP. É o botão direito do mouse sendo pressionado. Essa mira aberta. Literalmente, aquela configuração corresponde àquilo. Porém, muito importante deixar claro que esse 0,5 corresponde à sensibilidade total daqui de cima. Então, 0,5 significa 50%. Então, quer dizer que quando eu abrir a minha mira, a minha sensibilidade vai estar na metade de 1,55. Beleza? Não tem segredo. Eu gosto muito de deixar em 0,5 porque realmente me ajuda muito. Geralmente, quando o inimigo tá um pouco mais longe, de fato, pra mim, é muito bom deixar dessa forma. E é o que eu te recomendo também. Mas aqui no canal ainda vai sair um vídeo específico só pra dicas de mira, fechou? Então, lembra de se inscrever pra não perder esse conteúdo. E, obviamente, tá sempre melhorando no jogo, né, pai? Inverter eixo Y. Não tem necessidade nenhuma. Esse suporte pra taxa de atualização 4K pra mouse, 8K pra mouse e tal, é um sistema aqui que tá em beta. Eu, particularmente, deixei desabilitado. Não senti diferença de desabilitado pra habilitado. Então, também recomendo que você deixe dessa mesma forma porque vai ser tranquilo. Comportamento de visualização de recuo com o botão direito do mouse pressionado. Deixa aqui no centralizado. Por quê? Porque significa, mano, que quando a sua arma aqui tiver tendo um determinado recuo... Deixa eu ver. Talvez com essa daqui não dê pra sentir tanto, mas eu vou puxar essa daqui. É, no caso, tem, ó. Quando ela vai ter o recuo, define como que o ponto central da sua arma vai ficar. Então, no caso, se você deixar ali no centralizado, ele vai manter sempre ali certinho com relação à sua mira. Aí você tem algumas outras opções aqui, mas pra mim, realmente, a que mais funcionou foi o centralizado. Acompanhar o tiro livre não achei muito interessante, porque aí, vocês estão vendo o jeito que a bolinha do mouse fica? A bolinha do mouse, ela fica indo assim, ó. Tutu, 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 meio que pra um lado e pro outro, tá ligado? Não sei se é só uma impressão minha, mas, ó, dá uma sensação de que a arma realmente pula muito mais do que com essa opção aqui centralizada. Aqui, ó, ô meu Deus, aí acabou a bala bem na hora que eu fui mostrar. Aqui, ó, realmente eu tenho um controle muito mais fácil. De fato, eu sinto que a minha mira não tá rebolando pros cria, tá ligado? Que ela tá ali certinho, ó, no meio, tranquilão, e que ela mantenha um comportamento bem mais sóbrio do que com aquela outra opção. Mas caso pra vocês isso daí não esteja sendo interessante, você vai testando aqui que também tem a opção Acompanhar padrão. No caso, seria meio que um meio termo entre o tiro livre e a sua outra mira focada aqui no bagulho. Mas isso daqui eu não achei muito interessante. Apesar de não ter tanta diferença, assim, do centralizado, mas no geral, esse daqui é o que eu deixo e que eu te recomendo também. Exibição do traçado do MDP, né? Que no caso seria o traçado quando você tá com a mira aberta. Isso daqui, mano, corresponde a literalmente as balas indo lá, ó. A esse efeitinho assim, ó. Tchutiu, tchutiu, tá ligado? Como se fosse do Star Wars ali no bagulho. Do jeito que eu deixo aqui, ó, todas as balas, né? Cada munição que eu atiro, vai fazer essa mesma animação. Só que aí você pode trocar aqui de alguma forma que aí você realmente deixa um pouquinho menos. Por exemplo, se eu colocar aqui a cada três projéteis, aqueles raiozinhos que vão sair já vão ser menores. Porque a cada três balas que saírem da minha arma, apenas uma delas vai fazer esse efeito de raio, né? Vai fazer esse efeito simulando que tá chegando até o inimigo. Na minha visão, mano, e o que eu te recomendo é você deixar cada projétil. Por quê? Porque senão, às vezes, você vai estar atirando no inimigo e você vai ficar com a sensação de que os seus tiros não estão pegando, tá ligado? Ou então você não vai ter muita noção de como que os seus tiros estão indo. Às vezes você tá errando pra caramba o tiro no cara, só que como é a cada três projéteis, por exemplo, que vai estar mostrando, você não vai conseguir ter noção. Agora, deixando essa opção, realmente as coisas vão funcionar de um jeito muito interessante. Já quando a gente fala de intensidade do traçador da MDP, você tá falando do brilho, tá? O brilho desse carinha que vai sair aqui da sua arma, tá ligado? Vou até trocar pra uma arma automática que eu acho que fica melhor de vocês verem, né? aqui, mas ele vai brilhar. Então, se caso de repente você sentir que tá muito alto, o padrão é 0,45, tá? É aquele mesmo que tava. Mas caso você sentir que tá um brilho muito alto e que tá te incomodando, abaixa. Muito simples, muito tranquilo. Eu só não gosto de deixar totalmente no zero esse traçado aqui, no 0,5, porque senão fica parecendo que eu tô atirando com canetinha, tá ligado? Sei lá, mano. Fica parecendo só os riscos de canetinha aleatório, que pra mim é muito interessante. Mas isso daqui também é uma configuração que eu recomendo você adaptar de acordo com o seu próprio gosto. E a confirmação de acerto da mira corresponde a literalmente o jogo te passar um sinal visual quando você acertar um inimigo. No caso, as laterais da sua mira da arma vão acender quando você atingir um alvo, tá? Então, por exemplo, se eu tô atirando aqui, ó, dá uma acendidinha sincera ali quando eu acerto alguém. Só que é de uma maneira bem rápida, tá? Pra falar a verdade, eu nem consigo perceber tanto isso. É uma configuração meio whatever aqui pra mim, mas óbvio que é importante tá confirmando que eu acertei o cara. Rotação do minimapa deixa ligado, centralizar minimapa no jogador deixa ligado também. Apesar daqui no campo de treino eu não tenho minimapa, né? Pra poder mostrar certinho pra vocês. Mas realmente essa é uma opção muito boa, mano. Porque dessa forma você vai conseguir sempre se localizar e também, obviamente, com o minimapa sempre girando você vai conseguir entender que naquela direção sempre vai estar o inimigo. É o que eu faço e o que eu consigo me localizar tranquilamente. Também do minimapa 1.0, escala 0.9, formato quadrado, tá? Até a minha câmera não tá nem ali. Mas por que quadrado? Porque aqui você vai conseguir ver uma área muito maior, tá ligado? você vai conseguir ver essas bordinhas aqui. Que no minimapa redondo você não consegue ver. Então você acaba perdendo uma área útil, ó, igual esse biquinho aqui. No minimapa redondo você já não consegue ver. Se caso tiver um inimigo lá no canto e ele tiver acabado de atirar no seu amigo, você não vai conseguir saber. Então por isso você precisa deixar no quadrado pra garantir que você vai ver o máximo daquela região. O minimapa padrão tem a questão do alto contraste aqui, se caso você quiser e tal, mas pra mim particularmente eu deixo assim de boas. E aí aqui embaixo a gente tem buffering de rede. O correto é de fato você deixar no moderado, né? Que vai dar uma equilibrada. Mas se caso você tiver com ping muito alto de fato com uma conexão variando bastante aí você dá uma colocada aqui no máximo se você tiver com problemas voltados pra conexão. Exportar network times corresponde a você mandar dados, né? Relatórios pros caras do jogo quando você tiver algum problema de conexão eu deixo desligado mas aí tanto faz. E aqui apenas permitir convites de grupos vindos de amigos, né? Tipo que pessoas aleatórias não possam te convidar pra grupos mas eu deixo desabilitado e aqui embaixo deixo tudo ligado normal porque corresponde ao bate-papo de texto. Passando agora pra aba de gráficos meu povo modo de exibição eu gosto de deixar em janela em tela cheia pra mim não faz diferença nenhuma do full screen pro janela em tela cheia pra mim isso daqui tá de boa. Brilho aumenta um pouquinho 1.1 contraste 1.3 limite de taxa de quadros deixa ligado no meu caso aqui eu coloquei 240 FPS é o máximo tá? Se caso pra você tiver bugando tudo aí tiver dando uns cortezinhos na tela você abaixa isso de acordo com a taxa de atualização do seu monitor no meu caso é um monitor de 144 Hz então o correto era eu deixar isso daqui em 144 também porém mano como não deu nenhum tipo de problema nem nada é de boa eu deixo assim mesmo e aqui isso também tem o Vsync mas aqui no caso eu deixo desligado escala de renderização deixa em 100% mas se caso você perceber que o seu jogo ele tá muito pesado dá uma diminuidinha nisso daqui até uns 80% o jogo não fica horrível pode ficar de boa com relação a isso e aqui nas pré-definições de qualidade no geral eu deixo todas elas na média porém isso vai variar de acordo com a sua máquina se você tiver uma máquina um pouco mais de entrada uma máquina um pouco mais simples obviamente que eu recomendo você dar uma diminuída em algumas coisas porém a configuração de pós-processamento mano eu acho bom você deixar pelo menos aqui no médio você não diminuir aqui pro baixo porque senão o seu jogo vai ficar muito serrilhado e isso daqui definitivamente não vai ser muito interessante e o Nvidia Reflex deixa desligado mesmo porque senão vai ser mais uma coisa ali pesando no seu jogo agora na parte da retícula galera aqui também é bastante parecido com relação ao Valorant no meu caso eu gosto de deixar só esse pontinho aqui mesmo no meio e pra mim é muito tranquilo nossa é uma delícia sem aquela cruzinha tá ligado? mano pra mim isso daqui é o supra sumo pra esse tipo de jogo é muito bom então a cor eu gosto de deixar em vermelho por quê? porque o vermelho tem um contraste bom com a cor amarela que é a cor de destaque dos inimigos você tem que sempre pensar nisso tá? a cor que você definiu aqui em acessibilidade você tem que colocar uma cor oposta a ela lá na retícula porque senão você vai ficar muito camuflado ali quando você tiver com a mira em cima do cara você não vai ter certeza de onde exatamente tá aquele pontinho então coloca uma cor que vai se destacar em cima do seu inimigo opacidade da MDP no caso seria a opacidade dessa bolinha do meio tá? no meu caso deixo 100% aqui espessura dessa bolinha deixo em 2 mas você pode aumentar caso você quiser recomendo aqui 2 no máximo do máximo 3 mas aí já começa a ficar meio estrogonofe deixo em 2 aqui que é de boa silhueta eu deixo ligado porque se não tiver silhueta vai ficar simplesmente um pontinho vermelho e aí em algumas partes ali que de repente tiver um pouco mais de vermelho a sua mira meio que some tá ligado? dependendo da região ali se não tiver um contraste muito igual com essa cor então o fato de você de fato deixar aqui ligado aí você coloca pelo menos aqui em 70% né 0.7 e tal você consegue enxergar legal essa silhueta e a espessura da silhueta no caso também não recomendo deixar muito grande porque senão vai ficar uma bolinha dentro de outra bola sabe? então também não é muito legal 2.0 é mais do que suficiente cor do tiro livre tá? agora a gente vai passar pra essa outra aqui no meu caso eu deixo em vermelho mesmo também da mesma forma silhuetas eu deixo ligado porque aí dessa forma a gente vai ter essa coisa aqui em volta da bolinha né igual a gente tá vendo porque a primeira a gente tava configurando isso daqui e a segunda a gente tá configurando esse outro aqui entendeu? aí no caso eu deixo ligado também deixo a silhueta aqui em 1.0 2.0 só que ali não tá mostrando né aqui é engraçado que aqui não mostra a silhueta igual tá mostrando aqui em tempo real mas é um bugzinho que logo mais eles devem arrumar retícula da mira eu deixo ligado e aí eu também copio as configurações da retícula da mira daqui de cima porque eu quero usar exatamente igual aí aqui ó tiro livre contorno interno deixa em 0 porque senão vai ficar com aquela cruzinha e eu não acho que essa cruzinha é muito interessante se for pra deixar pelo menos assim ok mas eu particularmente não gosto mano de verdade eu literalmente não curto e eu te recomendo deixar aqui no 0 porque você mantém só aquela paradinha centralizada e aqui no caso seria o contorno externo que no caso seria aquelas linhas de fora né ali da sua mira mas também eu não acho legal porque fica abrindo ali muitas vezes fica ali em cima de alguma parte que eu poderia estar vendo um inimigo sabe então pra mim só esse pontinho já tá delícia já tá mais do que suficiente e pra fuzil de precisão mantém aqui nessas configurações padrões também que não tem erro mesma coisa das outras aqui na parte de áudio galera eu vou falar pra vocês que a única coisa que eu configurei foi colocar fones de ouvido né aqui nessa configuração de saída de áudio se caso se eu tiver alto-falante não deixa tá porque alto-falante não tem a mesma precisão de um fone de ouvido efeitos sonoros deixa habilitado dispositivo de entrada do microfone você vai selecionar o seu próprio microfone tá no meu caso tá escrito esse voice mod porque eu uso um programa pra poder capturar minha voz então é esse daqui mesmo tá tudo certo dispositivo de saída seja o seu fone ou então a sua saída das suas caixas de som mas igual eu falei deixa no fone que é mais sucesso funciona muito melhor pra você volume de saída isso daqui é tudo padrão mesmo tá só se caso você sentir que a sua voz tá muito baixa nesse caso as pessoas falarem que tá muito baixa aí você vem e aumenta esse valor aqui mas se você deixar em zero esse daqui é o ganho de decibéis isso corresponde o que? quanto maior ficar esse valor aqui basicamente mais alta vai ficar a sua voz e aí pode ser que o seu microfone fique estourado mas se você é uma pessoa que naturalmente fala mais baixo aumentar isso daqui pode ajudar os seus aliados a te ouvirem da mesma forma se você sentir que ali no seu fone a voz dos seus amigos estão muito baixas você vai e pode aumentar aqui ou se tiver muito alto também obviamente você pode abaixar a quantidade que você tá ouvindo deles pode papo de voz da equipe eu deixo habilitado apertar pra falar no caso pra mim o que funciona muito bem é a tecla T segura o T fala depois solta por padrão se não me engano vem no U ou no Y sei lá eu acho horrível essas duas teclas pra mim o T funciona muito melhor bate papo de voz pro grupo ligado pra falar também tecla do bate papo de voz pro grupo uma outra tecla diferente do que aquela de cima e bate papo de voz pro grupo em partida personalizada você pode desabilitar ou pode habilitar pra mim aqui é meio que tanto faz porque aquilo vai ser o grupo das pessoas que você convidou sabe qual que é a diferença do bate papo de voz da equipe pra esse outro aqui esse de baixo esse bate papo de voz por grupo né do grupo ele só vai ih mano tem que me mexer senão o cara vai me expulsar aqui no bagulho mas enfim esse bate papo de voz por grupo ele só vai ser habilitado quando você estiver jogando com amigos tá quando você convidar amigos pro seu grupo aí beleza você pode simplesmente falar com eles ali sem ter a necessidade de estar usando discord por exemplo agora esse outro aqui só falar com todo mundo do seu time independente se tá se tá no seu grupo se não tá tá ligado aí passando agora pras teclas de atalho eu acredito que aqui não tem grandes segredos tá mas eu recomendo que principalmente nessa parte voltada pra dualidade você deixe duas teclas que sejam boas pra você poder usar de forma dinâmica durante a partida primeiro que essa troca de dualidade é literalmente daqui você trocar de um boneco pro outro não tem segredo essa troca aqui que você faz que é a troca de dualidade e a outra ali que tava escrito alguma coisa do disco né disco de dualidade é esse disco aqui que você equipa pra poder posicionar o seu boneco ali onde você quer tá ligado jogou ali e aí aquele espectro que tá inativo ele vai ser jogado digamos assim pra aquela parte ele vai se locomover ali pelo chão através de um raio pra aquela determinada parte então essas duas coisas precisam estar muito bem configuradas tipo assim com teclas muito fáceis pra você porque as vezes no meio da partida você vai ter que trocar rapidão pra aquele outro porque as vezes tem um inimigo lá perto dele ou então vice-versa vai ter que voltar e tals e até mesmo nessa questão de você trazer ele pra perto de você e tal então realmente deixa em teclas bem fáceis com relação a isso aí aqui tem muita coisa padrão né mano com relação a você segurar o botão pra poder agachar ou então você simplesmente colocar em alternar não é nas outras configurações é aqui viu no atalho eu por exemplo pra poder agachar é só eu apertar o C então ele agacha e fica porque eu coloquei no agachar alternar agora se eu colocasse no agachar segurar aí eu ia ter que ficar segurando o botão C até o momento que eu não quisesse mais que o personagem ficasse agachado no meu caso aqui ó pum vem aqui aperta o C ele agacha fica de boa se eu tivesse configurado de outra forma lá colocado aqui no segurar aí de fato eu ia ter que manter ali meu dedo pressionado da mesma forma que o caminhar esse caminhar aqui é o famoso andar no shield tá ligado? quando você vai andar bem devagarzinho mesmo tipo esse daqui é o andar padrão do jogo e esse daqui é o andar no shield apertei o 9 mano já ficou assim ai Gug por que o 9? porque eu tenho um mouse que parece uma calculadora não sei se eu consigo mostrar pra vocês aqui ó eu tenho um mouse que parece uma calculadora do lado literalmente esse daqui são 12 números do lado e ai pra mim o 9 fica no meu polegar mano a delícia esse mouse aqui meio pesadinho confesso mas é muito bom nesse quesito aí porque eu tenho várias teclas de atalho muito mais facilmente galera até estranha mas é justamente por isso aqui tem mira de precisão tal tal arma anterior não sei o que enfim mano como um todo cara de outras configurações eu não tenho muito mais coisa aqui diferente tá? com relação a atalhos tal pra vocês daqui a pouco a gente vai lá pra aba estatísticas mas como um todo acho que isso daqui ah também é questão de equipamento esse daqui são suas habilidades né? que você vai comprando ali durante a partida recomendo você também deixar em botões que são de fácil acesso pra você porque você vai precisar usar elas e elas vão fazer total diferença na sua gameplay assim como também Zeus pra quem não sabe se você não sabe disso talvez você não tenha feito o tutorial mas Zeus é o nome da bomba aqui no jogo eu vou explicar mais sobre isso no meu guia pra iniciantes tá? inclusive lembra de se inscrever no canal pra poder acompanhar esse vídeo pai pelo amor de Deus e aí pra você poder equipar Zeus né? pra você poder literalmente plantar essa bomba é importante também que seja um botão fácil então uma das primeiras coisas que você faz mano entra aqui e vê qual que tá por padrão que eu particularmente não lembro agora de cabeça tá? mas eu coloquei no 4 pelo mesmo esquema que fica aqui perto do meu mouse e na parte de estatística você pode monitorar mano uma série de coisas tá ligado? desde o seu FPS aí você pode escolher qual forma que você quer se você quer só os gráficos pra você poder ver o quanto que tá oscilando se você quer só o texto pra poder saber exatamente a quantidade de FPS ou se você quer os dois pra ver quantos FPS tá oscilando tipo sei lá tá oscilando de 120 pra 50 tá ligado? que aí você consegue medir um pouco melhor eu deixo só o texto mesmo que fica mais clean fica mais limpo intervalo entre quadros tempo de CPU e tal isso daqui já são configurações um pouco mais avançadas né? um pouco mais diferentes pra mim tanto faz deixa oculto mesmo porque senão eu acho que a gente começa a ficar louco prestando muita atenção nesse monte de configuração aqui maluca tá ligado? não acho que seja interessante a menos que o seu jogo esteja apresentando um desempenho péssimo aí realmente é importante você dar uma olhada pra ver onde que tá o problema né? latência de entrada deixa ocultar tá bom? no caso você pode deixar algumas coisas aqui mas literalmente deixa em ocultar essas outras aqui eu deixei por padrão a menos o ping tá? o ping eu deixo o text aqui também pra eu poder ver se de repente eu caí num servidor americano e tal como é que tá a minha situação agora que você configurou tudo isso você precisa configurar o YouTube também tá ligado? como é que você faz isso? deixando seu like se inscrevendo no canal e ativando as notificações porque aí desse jeito sempre que eu postar algum vídeo voltado pra dicas que inclusive vai ter vários tá? sempre que eu postar um vídeo aqui você vai ser notificado fechou? sou o Gugahel obrigado aí pela atenção tamo junto e até o próximo vídeo galera galera